Eu moro num campo triste Onde o rio faz um remanso Toda tarde eu penso a vida No guerreiro do meu rancho Olhando lá no banhado Chavo no país se canso Todorna vira macio E a perdiz fria de avanço A saudade me apeta Desde a hora que eu levanto Deste pobre coração Do suspiro sai de arranco Quando me aperta nervosa Choro mesmo e falo franco Tenho fé de ser feliz Estou sofrendo por enquanto Quando queima as campanhas Formam fumaceiro branco De onde vem as sandorinhas Proverão de campo a campo Destas sandorinhas patas Que faz rio no bar Eu divido a flor roxa No brilhar dos pirilã O que mais me aborrece É quando aflorece o santo É quando aflorece o santo É encosto a révea canoa Amarrada no barranco Fico na porta do rancho Sentadinho no meu banco Passo as mãos de vez em quando Nestes meus cabelos brancos Aô Henrique Veleiro de Vini Cleiton